E no bloco Maranhão TV no 30, nós vamos mostrar hoje mais uma parlamentar constituinte, mais uma deputada que trabalhou na elaboração da Constituição do Maranhão em 1989. Imagens que só o Maranhão TV tem, que teve a preocupação de elaborar um diário da Constituinte durante todo o período que durou a elaboração da Constituição do Maranhão. E olhem, vocês vão observar agora uma coisa interessante. A deputada que vai ser mostrada agora é a deputada Conceição Andrade, que hoje é secretária de governo do Maranhão. A visão que a deputada Conceição Andrade teve com a criação da região metropolitana São Luiz, São José de Bamar, Passo do Lumiá, Raposa, incluindo, inclusive, Rosário, Bacabeira. Esse projeto foi aprovado agora, na atual legislatura. Mas em 1989, a então deputada estadual Conceição Andrade teve essa visão e apresentou a emenda à Constituição do Maranhão, que foi elaborada em 1989. Nós vamos mostrar essa gravação para você acompanhar e saber que, nesse ponto, a deputada Conceição Andrade teve uma visão de 1989. Há 24 anos, ela já pensava no que até hoje ainda não se concretizou realmente. Está aí o VT. A deputada Conceição Andrade, 33 anos, natural de São Luiz, advogada, eleita pela primeira vez com 10.220 votos pelo PMDB, hoje ligada ao PSB, integrante da Comissão da Ordem Econômica e da Ordem Social, defende pontos importantes para a comunidade. Deputada, quais as emendas apresentadas pelo seu partido no anteprojeto da Constituinte? O nosso partido, de um modo geral, apresentou mais de 300 emendas. Eu, nessa última fase, apresentei 101 emendas e, entre elas, eu destacaria aquela que eu proponho a criação da região metropolitana da Grande São Luiz, envolvendo, além dos municípios da ilha, também o município de Rosário e o município de Alcântara, por entender que esse grande desenvolvimento industrial que para cá converge, há necessidade de que essas prefeituras entrem num conjunto de acordos para justamente suprir os serviços básicos que a população necessita. A outra emenda que eu destacaria seria a emenda em relação à venda de terras públicas. Limitei eu a venda de terras públicas a 100 hectares de terras, por entender que 100 hectares é suficiente ao pequeno produtor e o máximo de 500 com aprovação legislativa. Legenda Adriana Zanotto